Salve rapaziada, esse ano mais um vídeo aqui no canal, mano, pra você que me conhece, sou o Júnior, faço vários vídeos de tipo aí, mano E hoje vai ser o seguinte, hoje o vídeo vai ser um... Um fazendo uma raia de plástico, mano, o Kaique que vai fazer aí, ó, mano o Kaique aí, ó E aí Kaique, você manda nas raias de plástico? Chega aqui, Jão, chega aqui, ó Chega aqui, Jão, chega aqui, Jão, vamos fazer de loucura Aqui, chega aqui, chega aqui, Jão Vamos fazer aqui na mesa aqui, ó Mec, mec, cadê as vareitas? Já pegou as vareitas? Tá lá, vim o chão ali Tá lá onde? Tá ali no chão ali, Jão Aonde, Jão? Eu boto a parte de lá aqui Aqui as vareitas aqui, rapaziada, ó Vamos ver se ele manja mesmo de fazer raia Ó os moleque, cadê, ó o peso alcançado Ô, viajou minha tropa, onde vocês estão? Sério, saco, vai dar bom a raia de plástico? Ah, mano, dá, hein, dá sim Kaique que vai fazer Você sabe fazer isso, você sabe? Eu não, Kaique que vai fazer Eu sei fazer, mas também, hein, e aí, Kaique? Você tá bem? Caramba, que dor aqui, mano O Celso aqui, o Celso E essa sacola aqui de mercado, né? Essa sacola aí é boa pra fazer, hein? Cadê as vareitas? Aí, ó Vai fazer de... De duas de fibra mesmo? É, raia, né? Duas de fibra Raiazinha insana Como que você vai fazer aqui, doutor? Vamos ver, vamos ver Você vai borrar menos fazendo? Tá ligado, vai ter que quebrar um pouco da vareita, né? Ó, rapaziada, o seu fazendo Já amarrarei aqui em cima Quebrar um pouco dessa vareita aqui Amarrar aqui embaixo, né? Tava aquela esticadinha Depois amarrava aqui, amarrava aqui e já era Depois só com calinha, tá ligado? Fazer uns vídeos assim Fazendo uma... Mec, mec Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Cuidado no dedo aí, ó É fibra, hein, ó É, louco Ele quebrou na mão mesmo Bicho loucão E aí, Bahia Você acha que vai dar bom, Bahia? Hein? X, x, x Esse moleque não veio Cansado, cansado Aí, rapaziada, aí Já tá fazendo já, ó Se você tá gostando desse vídeo Vai deixando um like aí, rapaziada Se inscrevendo no canal aí Vão bater 3 mil inscritos Tamo junto aí, ó Tô com o parceiro aqui, o Wagner Tamo aqui com o Edilson E aí, Edilson Seu nome é Edilson? É É isso E o Kaique aí, rapaziada Que manja de fazer uns pipa aí, mano Você é meio calado assim mesmo Você é meio calado assim mesmo Por que você tá com vergonha, Jão? Você peidou, né, Jão? Não o quê, Jão? Foi você mesmo Ele não peidou Ele cagou Rapaziada, tá mó cheirão aqui, mano Cê é louco Não tem condição não, mano Quero só ver Quero só ver isso aí, ó O plástico que eu peguei aqui, rapaziada Plástico bom pra fazer pipa aí, ó Celofone Celofone, rapaziada Celofone Cê é louco Isso aqui vai dar bom Melhor plástico do mundo Mas esse plástico é bom, né, não, Kaique? Pra fazer, não? Agora eu vou amarra aqui embaixo aqui, ó Aí, rapaziada Já tá amarrando embaixo Põe aqui em cima da mesa Pra rapaziada ver, Kaique Que que é da hora Já tá amarrando embaixo aí Próximo passo Você vai fazer o quê, Jão? Eu vou envergar a vareta Pra envergar Você já envergar aí agora? Eu amarrava do lado antes Pra envergar, mano Caramba, mas parece que tá ficando da hora, hein, mano Será que vai subir isso aí? Vai não Tenho certeza que não vai, hein? Tenho certeza que não vai? Ah, eu acho que vai Kaique é brabo de fazer pipa, mano Vamos ver o que que vai dar Isso aí, rapaziada É quinzara Agora ele vai fazer a A vareta aí, ó Já tá mexendo nela aí Qual é o nome disso aí Que que você tá fazendo agora? Ah, é cá O que que eu tô falando Ah, quando você tá amarrando aí, Jão? Uma vareta É, vareta Mas daí, ó No relo você fala, né? É filho da mudinha, isso daí É, Jão Tá, tá morando com o Guigui, né? Aí, rapaziada O Kaique aí é um dos melhores moleques Aqui no relo aqui, mano Fala aí quanto você já cortou Hoje, hoje E aqui, quando você vê, já Já empinar Fala aí Eu cortei dois, só Dois Mas pra mim, você só passa mal, né? Pra você, não Pra eu? Eu vou marcar um relo aqui Depois desse vídeo Aí, rapaziada Como tá ficando Aí Ó o Kaique Desenrola, filho Pega O quê? O quatro minutos Você já tá fazendo a raia, Jão Ainda menos Quatro minutos, mano Telo, quero ver isso aí Num alto Se vai ficar bom O que que deu aí? Aí, rapaziada Vamos lá que vai ajudar aí É, cuidado pra não voar fibra No olho de vocês aí, mano Rapaziada Tá quebrando a fibra Quebrou Tá que tá um cheirão ruim, né, Jão? Sério Esse bagulho voando Isso aí quando pega na mão É mó ruim, hein, rapaziada É, isso daí Parece espinho Ó o que ele vai fazer Cerrando a parede, ó Meque Arrascou Passar aí o excesso É, o Kaique é bom, Kaique Pega, pega Cansado, dó Os meques já tá ali, rapaziada Colocam um peixãozinho no alto aí, ó Vai, tá maluco Tá maluco O Kaique ézinho O Kaique tem um ali Já tá fazendo o outro Já pra ficar na reserva Oxe, eu ia pegar isso aqui Achando que era uma lata, Jão É, Rogerinho Olha isso Consegue, ó, Kaique Toma que pegar Assim com o outro ali Será que você não tem que vergar mais isso não? Tá bom Tá bom Aí, rapaziada Como é que tá ficando Olha aqui de cima pra vocês viram É, que ruim tá ficando bom, hein Que ruim Boa, boa É, tá ficando bom Tá ficando bom, hein Cê é louco Cê é louco Cê é louco, meu Deus Mano, é que desenrola Desenrola, desenrola Olha aqui como é que tá ficando Então Chega aí, ô Paulo Chega aí Filho Vai lá, Bahia Vai lá E aí, o que você tem que ver Você cortou o Joãozinho? Toma, toma Foi fácil? Pega, rapaziada O negócio tá ficando da hora, mano O negócio tá ficando da hora Aí você vai vir com a chileninha assim, só Só dando talento, só Meque, meque É isso Tá vendo, rapaziada Agora eu vou cortar aqui, ó Vai cortar agora, pai Vai cortar agora Quer que eu ajudei? Tá bom Segura aí, pai Segura aí, segura aí Charado, o Ender já vai fazer aqui Deixa eu ver esse corte, rapaziada Olha como é que ele faz Olha como é que ele faz Pega, pega Eita, eita, eita Saiu fogo de esquadra aqui, ó Eu acho que isso aí não vai subir não, hein, Caíde Ô, João, você tem que fazer isso aqui, ó Se liga, você dobra aqui, ó E passa a linha aqui, ó E segura aqui, ó Passa a linha É, segura aqui, ó Tá ligado? E vai sair retinho, João, entendeu? Vai ter que quebrar aqui, ó Vai ter que quebrar aí? Como assim? Por que vai quebrar aí? Porque se eu subir Ele vai pegar e vai soltar Então vamos ver, rapaziada Diz que tem que quebrar ali, ó Vamos ver Olha o cara tomando um relo Cadê? Bora, bora, bora Bicho é bom, bicho é forte, rapaziada Bicho é forte Já torou aqui, ó Isso aqui Já se errou Pega, rapaziada Pega, pega Já fez, já fez Na grita, na grita Vê se voa, né? Vamos ver, né? Ih, cala a boca Ah, eita Ficando bom, hein? Já vai dar aquela envergada no talento, rapaziada Vai dar aquela envergada no talento Vamos ver se vai ficar bom Vamos ver se vai ficar bom, rapaziada Vamos vendo Já vai deixando o like aí no vídeo, rapaziada Vai acompanhando aí, mano Vai se inscrever no canal Vai amarrar agora embaixo, rapaziada Vai aprendendo aí, rapaziada É, fi Essa daí vai ficar como mil graus Falei que não precisava de tesoura, João Será que vai subir isso aí? Claro que sobe Tá cortando a cochileta Melhor que Rogerinho Melhor que eu Rogerinho, Rogerinho Cansado, Rogerinho Não sabe fazer raia não Melhor ainda O Rogerinho faz uma Fica pensona Não, sobe Porque você tá me xingando Tá cansado Rogerinho tá afogado, ó, Rogerinho Tá afogado, hein? Tá afogado E aí, e aí, Kaique? Já tá pronta? Vai dar mais uma envergada? Pô, não é flechinha não, João Não é flechinha não Ou você vai fazer de flechinha? Você que sobe Faz Tanto faz Quero ver se isso aí sobe, rapaziada É viado, João Caralho, é viado, João É viado, né? E aí, Rogério? Ruim Tô morrendo pra mim hoje? Ruim Fracão Eu te rilei hoje Seu fraco Ontem Ontem não, hoje Aí, rapaziada Quando a gente já estiver quase acabando Eu volto, mano Vai amarrar aí de novo agora? Aí, vai amarrar aí de novo aqui, rapaziada Bora ver, bora ver Tô achando que você não vai subir não, hein, Kaique? Lógico que vai Sei não, hein, sei não Vai botar a rabiola ou vai deixar sem? Sem, né? Vamos ver, vamos ver Quando estiver pronta, rapaziada A gente volta aí, mano O processo de fazer já tá feito, já Olha aqui, rapaziada Logo soltou em cima Ah, não, cara Você estragou a raia de hoje Não tem condição, não, mano Meu Deus Já era? É isso mesmo, João Quero só ver o que é o rapaziada Aí, rapaziada Vai ter que usar fita, mano Cansado, velho Vai ter que fazer flechinha Vamos rasgar aqui, ó Fazer flechinha 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 Ruinzol 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 E agora, você vai fazer o quê? Vamos ver se isso aí vai ficar bom, rapaziada Aí, rapaziada A raia ficou pronta, mano Levanta aí pra rapaziada Vejam Eu não sei se vai subir, mano Ficou muito estranha, mano Não sei se vai subir Então Esse foi o vídeo, rapaziada Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Próximo vídeo Eu vou tá colocando essa raia no alto, mano Então já se inscreve aí Pra dar aquela força Mano, o Kaique aí Que fez a raia, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreve no canal, mano Compartilha com seu amigo Pipeiro E é nóis Tamo junto Falou